Oi, gente! Ai, tô feliz demais de estar aqui com vocês. Esse vídeo é muito especial, como vocês viram aí no título. Tô gravidinha! Demorei pra poder vir aqui contar pra vocês, conversar, pra voltar, né? Agora a gente tá voltando aqui pro canal. Eu quero muito que vocês comentem quais vídeos vocês querem ver, principalmente da gravidez. Vai ter muita coisa, né, gente? Porque agora sou mãe, virou a minha vida. A nossa vida. Então, eu tô muito feliz e eu espero que vocês estejam também. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu já fiquei grávida mais algumas vezes, três vezes. E não foram pra frente. Então, vocês sempre perguntam, tá, tá, cadê o bebê? Tá, tá, cadê o bebê? E às vezes a gente não tá tão bem pra responder. Então, tudo bem que vocês perguntarem, é curiosidade. Mas, enfim, é uma coisa que mexe com a gente. Por isso eu demorei pra vir. Eu esperei completar os três meses da gestação, que é um período de maior risco. E não só por isso, por muitos outros motivos eu quis manter isso pra mim e pro meu bebê. Eu vou ficar emocionada. Eu quero contar tudo pra vocês, eu fiz muito teste e eu tinha certeza que eu tava grávida e só dava negativo. Fiz uns cinco testes. Eu fiz uns cinco testes. Peguei e fui fazer o teste. Só que dessa vez eu fiz digital. Eu não fiz desses assim, ó. Esse aqui é de uma passada. Do ano passado, né, gente? Nossa, o nome é 2022, ainda não tirei pra isso. Aí, eu vou mostrar o videozinho aqui pra vocês, eu vou colocar. Porque a única coisa que eu tenho, como os outros estavam tudo da negativo, gente, eu não tava gravando minha reação mais. Porque a minha reação toda vez era ficar triste. Aí, dessa vez eu só gravei quando mostrou o resultado. Eu não gravei a minha reação. Mas eu não preciso imaginar a felicidade. Vocês já viram de outras vezes também a felicidade que é. E principalmente agora que tá tudo caminhando perfeitamente. Essa gestação, sabe? Tá tudo muito bem comigo, tudo muito bem com o bebê. Enfim, é uma felicidade que não dá pra mensurar, sabe? Pra explicar pra vocês. E eu queria muito compartilhar isso. Hoje eu estou completando 16 semanas completinhas. São 4 meses. Grábida conta tudo por semana. Eu completo semana toda quarta. Então, hoje é quarta. Eu completo 4 meses. Hoje inicio o quinto mês amanhã. Então, daqui um tempinho, uns meses, temos um bebezinho aqui pra gente. Eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram pessoal. Quem me acompanha no Instagram pessoal já sabia que eu tava gravando. Porque eu coloquei... Quando eu completei os 3 meses, eu coloquei lá e tudo mais. Só não tinha vindo aqui gravar pra vocês. Não tinha voltado pro canal. Já que a gente voltou, comenta aí quais vídeos vocês querem ver. Deixa muito, muito like nesse vídeo. Compartilho com todo mundo. Bando pra todo mundo ver. Porque é uma felicidade enorme. Me segue lá nas redes sociais. Eu vou estrear pra oficial. Tata Henrique Oficial. Tata Henrique Oficial. Agora eu vou começar a postar. Que eu não tinha postado. Como eu não tinha vindo aqui falar com vocês. Pessoal do YouTube. Eu não tinha nem divulgado nada lá no Instagram do Tata Henrique Oficial. Só no meu pessoal mesmo. Então, quem me acompanha no outro, já tava sabendo. Comenta aí se você já tava sabendo. E aí vocês estão me acompanhando já. É isso, gente. Tem tanta coisa pra falar que a gente acaba se perdendo. Mas esse primeiro vídeo agora, realmente, é só pra conversar isso aqui com vocês. Eu posso falar de outras coisas. Vocês comentem aí o que vocês querem saber. Vou deixar a caixinha de perguntas lá no Tata Henrique Oficial. Pra quem ainda não deu tempo de fazer. Eu fiz no meu pessoal. Tem umas perguntinhas lá, vou fazer lá no Tata Henrique Oficial. Porque aí, né? Já que vai todo mundo saber. Todo mundo pode ir lá e perguntar. E tirar as dúvidas. Vou escolher as que mais forem relevantes. E responder aqui pra vocês. E outros vídeos também que vocês queiram ver, tá bom? Um beijinho. Tô muito feliz. E até o próximo. Tchau. Tchau.